Então, galera, a eleição começou e daqui pra frente a gente vai ter muita discussão. Vamos discutir saúde, educação, emprego, sei lá, mil coisas. Mas uma coisa que não tem discussão é que o Serra é o melhor candidato. O Serra é dos mais preparados, é o mais capaz. É mudancista. É uma pessoa vocacionada. É bem humorada o tempo inteiro. Um cara que se preparou a vida toda. Graças a ele que nós temos os genéricos. O Serra, acima de tudo, é um professor. O PAC tem muita discussão. Agora, o que não tem discussão é que Serra é o melhor candidato. Ele foi um dos melhores constituintes. Foi um homem responsável pela criação do seguro-desemprego. Eu acho que ele é melhor agora. Você sabe o que ele fez, quais são as suas ideias, as suas propostas. Ou seja, alguém que está aprovado e comprovado. Segurança pública gera muita discussão. Mas o que não tem discussão é que o Serra é o melhor candidato. Ele é um que não ri muito. É um cara que está acostumado a agir com pressão. Então ele é sério, verdade. É uma pessoa afável no trato. Eu uso os remédios genéricos sem parar. É um dos homens públicos mais completos. Sempre com ideias brilhantes. O debate sobre educação é decisivo. Mas o que não tem discussão é que o Serra é o melhor candidato. Zé Serra é um grande brasileiro. Um homem administrador. Ele é um cidadão do bem. É um homem que está pronto para governar o Brasil. Privatização dá muita discussão. Mas o que não tem discussão é que o Serra é o melhor candidato. Olha, o Zé Serra é um homem por inteiro. É a pessoa que tem mais conteúdo. É honesto e trabalhador. É certamente o político mais experiente. E essa experiência vai desde quando foi líder estudantil presidente da UNE. Eu posso dizer que ele é meu ídolo. Daqui para frente é a eleição. Hora da gente se envolver, debater. Está em todos os lugares e em todas as discussões. Enfrentando pesquisa, mentira, boato. Porque uma coisa não tem discussão. O Serra é o melhor candidato. O Serra é o melhor candidato.